Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e não estranha o formato desse vídeo. É o seguinte, chegou por aqui uma caixa enorme da Beleza na Web, nossa loja parceira, e aí eu resolvi fazer uma live quando ela chegou lá nas minhas redes sociais. Porém, eu sei que nem todo mundo que me segue no Instagram, me segue aqui no YouTube e vice-versa. Então, por isso que eu trouxe essa live que eu fiz lá, eu trouxe pra cá, pro canal. Pra vocês conhecerem os produtos, verem os produtos e comentarem o que vocês querem ver de resenha, o que vocês querem que eu teste. E é uma caixa gigante da nossa loja parceira. Olha a caixa aqui, ó. Ela é enorme, gente. E tem muita coisa, muita coisa mesmo. Não esqueçam que tem o link aqui embaixo no box de informações da Beleza na Web pra vocês adquirirem os produtos com desconto. Eu vou deixar tudo direitinho aqui e aproveitam a live, né? Na verdade, não é uma live. É um vídeo gravado que é uma live. Mas, enfim, acho que vocês entenderam. Ah, e eu faço referência a sexta-feira porque no dia que eu gravei, no dia que a caixa chegou, era sexta-feira. Mas eu acho que deu pra entender, né? Então, bora com a live vídeo. Oi, gente! Quem é que tava acompanhando aí os stories? Viu o quê? Viu que eu recebi uma caixa... Eu vou pegar, calma aí. Olha o tamanho da caixa. Uma caixa de quem? Da Beleza na Web. Nossa lojinha parceira. E eles mandaram muita coisa, muita coisa. Que, assim, eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto daqueles pontinhos. Aquele monte de pontinho aqui em cima. Não gosto, tá? Não gosto. E eu já fiz uma maquiagem, essa make aqui com vocês. Então, tava cheio de pontinhos já, né? Aí eu falei o quê? Depois que eu vi, né? Depois que eu tomei o susto, bora de live pra eu poder mostrar mais ou menos o que que tem aqui. E assim, eu tô chocada. Beleza na Web? Que loucura é essa? Mas vamos explicar. Temos uma lojinha na Beleza na Web. Tá aqui nos destaques. Eu acho que eu vou conseguir deixar essa live salva. Eu espero que sim. Mas na nossa lojinha, nós temos cupom de desconto. Nós temos tanto cupom de desconto de 10%. Nós temos 15% de desconto pra outras marcas. Pra quem disse Berenice, por exemplo. Pra Vult. Então, se joguem. Aproveitem o desconto. Aproveitem. Eu sempre trago novidades pra vocês de produtos. Então, nada melhor do que trazer a novidade de produto e ter aonde comprar com desconto. Tá, meu anjo? Então, por isso que eu fechei essa parceria com a Beleza na Web. Até porque já era um local que eu comprava. Então, assim. Sem mais delongas. Bora ver. Peraí que eu vou tentar virar aqui. Bora ver tudo. Eu tô chocada. E assim. Se vocês caírem daí. Já me desculpem, tá? E se vocês quiserem que eu mande beijo. Ó. Tem gente já pedindo beijo. Eu vou tentar. Porque eu tô sem óculos, tá gente? Eu vou tentar ler. Eu vou tentar ver tudo aqui. Eu vou mostrando pra vocês. Então, calma. Tá, vamos lá. Nesse... Eu vou começar assim pelo básico. Nesse ser da Beleza na Web. Pra eu aproveitar. Guardar minhas coisas tudo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tem coisa da Benefit. Ai, o que que é isso aqui? Tem goth... Broth... Brow... Penso. Não sei o nome. É da Benefit. Para as sobrancelhas. O que que mais temos aqui? Temos da Veni... Triste... Gente, eu não vou saber falar o nome de nada. É... Loção Nutri Fluida. Quem já testou, já comentem. Ai, gente, eu tô animada. Ai, eu fiquei animada. Sexta-feira, obrigada. É... Fluido Antiqueda. Desenvolvido com blend de óleos nutritivos. Promove condicionamento, nutrição, hidratação, instantânea. Melhora a textura e a saúde dos fios. É... Revitaliza os fios danificados e quebradiços sem deixar aspecto oleoso. Imune Hair. Já ouviram falar dessa marca, gente? Nunca tinha ouvido falar, mas olha aí. Produtinho para testar, para mostrar para vocês. O que mais temos aqui? Temos esse daqui, ó. Que é uma... Esse aqui eu abri agora. Antes, quando a live estava começando. Para poder ver o que que era. Que eu não entendi. Mas é uma faixa, ó. Para fazer vários penteados. Para botar no cabelo. O que mais temos aqui? Temos o condicionador, selador, hidra e alorólico. Quem acompanha o canal já viu resenha. Amo esse condicionador. Amo a máscara. Será que tem a... Gente... Olha o tamanho do shampoo que veio. Vocês são do time que usam mais o shampoo ou mais o condicionador? Eu uso pouco shampoo. Eu uso shampoo só no couro cabeludo mesmo. E aí a espuma vai descendo. Eu sou o inverso. Eu uso o condicionador grandão e o shampoo pequenininho. Mas enfim. Temos aqui shampoo e condicionador. Gosto, amo. Por sinal, eu tenho a máscara guardadinha ali. O que que é esse aqui? Bum! Bumbum perfeito. Bumbum cream. Sabe qual perfeito? Produto para o bumbum. Produto para o bumbum. Gente, eu não vou conseguir ler o que vocês estão mandando, tá? Se vocês estiverem mandando alguma coisa. Made in Brasil. Bumbum. Sentiu o cheirinho? Eu adoro sentir o cheiro dessas coisas. Vai passar no bumbum. Ai! Tem cheirinho... Cheirinho de Brasil. Tem cheirinho de amêndoa. Ó, ele é assim. Cheirinho de Brasil. Sou péssima, né? Ai, ai. Tá. Próximo, próximo. Que é a caixa. Tem uma outra coisa aqui gigante. Tem uma manteiga vegetal. Nunca testei da Lola. Quem já testou, dá pra abrir? Comenta aqui pra mim. Tem cheirinho de bala. Aquelas balas sete belos, sabe? Quem é do tempo da bala sete bela? Ainda bem que bala sete bela. Tem um gel de limpeza hidratante. Limpa profundamente, reduz a oleosidade, hidrata e suaviza. Da L'Oreal. Esse daqui. Nunca usei. Animada pra testar. Eu vou separar depois, né? O que eu já usei, o que que... Ai, meu coração. O que que eu já usei na vida, assim? O que que eu já testei e o que que eu não testei ainda pra poder trazer coisas novas pra vocês, né? Porque, por exemplo, esse da Losev, eu já testei. Eu sei que é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Esse aqui eu tava louca pra experimentar. É um serum preenchedor. Olha. Eu vi as publi tudo acontecendo e eu queria experimentar, né? É um pocadinho, um pocadinho. Vocês tão gostando da live, gente? Difícil da parte net de fazer live, né? Temos pincel da Real Techniques. Esse pincel aqui. Eu amo os pincéis da Real Techniques. Ah! Sempre quis, mas nunca comprei. Eu achava que eu não ia utilizar. Essa aqui é a paleta da Bruna Tavares. Ai, gente. Vocês tão vendo a minha felicidade, né? Toda felizinha. Olha essa paleta, gente. Ai, meu Deus. Olha essa paleta. Olha isso. Isso aqui no Natal tem um avião passando. Será que vocês vão ouvir? Gente, esse brilho aqui. Olha isso. Como é que eu vou... Meu Deus! Meu Deus! Eu tirei aqui na minha mão, mas olha no meu dedo. Isso aqui pro Natal, esse vermelho, esse brilho todo. E eu acho que... Não, acho que deve vender sim essa paleta ainda. Por sinal, quero o lançamento do pó de Bruna Tavares. Que Bruna Tavares lançou pó. Mari Maria também lançou pó. Quero. Gente, esse brilho não vai sair de mim. Agora eu tenho que tomar cuidado onde eu vou tocar, porque vai ficar tudo com brilho. Temos o quê? Esse aqui eu já falei, né? Esse aqui é o do... O do Bum Bum. Temos mais o quê aqui? Lovell. Extrato de mirtilo, burbel e... Eu acho que é isso? Condicionador. E Levin. Já usaram esses produtos? Digam pra mim se vocês já usaram. Nunca usei. Gente, o que é esse acenar? Vocês ficam acenando pra mim? Vou acenar pra todo mundo de volta. Desculpem se eu não estiver lendo o que vocês estão... Se vocês estão escrevendo. Porque, né? É muita coisa pra mostrar. Não dá tempo de ler. E de... Vocês estão entendendo, né? Tá. Vamos ver mais o que que tem aqui. O que que é isso, gente? É da Trumps. É da Trumps. Gente do céu. A minha reação... Tinha que fazer um react. Abrindo a caixa. Fazer um react para o YouTube. Ah! Aqui nós temos um... Crazy Fortress. É um shampoo. Eu não sei qual é a... Porque tá tudo em inglês, né? Nós temos um... Máscara de proteína. Então, essa aqui é reconstrutora. Ai, já quero. Já quero usar. E aqui nós temos um... Máscara lipídica. Lipídica. Um, dois, três. E tem mais um produto aqui, gente. Calma. Tem mais esse aqui também. Uso obrigatório. Ai, eu já ouvi muito falarem desse uso obrigatório da Truss. É tipo... Você fez química. E aí, pra você recuperar o cabelo. Algo assim, né? Ou então, pra não deixar danificar o cabelo. Vou deixar tudo aqui direitinho. Do jeito que tava. Que daí, no vídeo, quando eu for testar. Fazer um... Videozão. Uma resenhona. Aí, ó. Assim. Já vai dizendo pra mim também, gente. O que vocês querem ver... Primeiro. Né? Calma que tá quase acabando. Ai, já tem uma caixa aqui dentro. O que que é isso aqui? É um perfume? Ai, que chique. Perfumininho. Temos aqui um perfume. Não vou saber pronunciar. Ou i. Não vou saber pronunciar o nome. Mas olha que caixa bonita. Olha isso. Que linda. Vamos ver se o cheiro é bom? Tem um... Coisinha aqui também, ó. Vamos ver se o cheiro é bom. Ai, eu acho que é uma colônia. É. É uma colônia. Nossa. Que delícia. Mas é mais forte, assim. Tipo, inverno, sabe? Inverno gaúcho. Inverno gaúcho vai fazer sucesso. Temos aqui... Temos aqui... Emunihair, mais um. Protege, limpa, limpa e hidrata. Aplique no cabelo seco ou úmido. Borrife o spray 15 centímetros de distância. Penteia e espere secar. É um livinho, não precisa de enxágue. Então, é um spray pra... Eu acredito que pra ajudar na finalização do cabelo. Pra deixar mais brilhoso e nutrido. Temos aqui mais o quê? Também da Inunihair. Vitamina. Isso aqui eu preciso perguntar, né? Se eu posso tomar. Mas é vitamina... Bala de pexina. Sabor tangerina e morango. Suplemento alimentar em pastilhas de goma e vitaminas e minerais. Tem 60 unidades. Mais o que temos aqui. E por último, não menos importante. Temos essa caixona aqui ainda. Que eu não sei o que que é. Calma que a gente vai estar abrindo. Uma história sobre amor pelo cabelo. Uma história... Uma história de natureza. Uma história real. Nossa, gente. Olha que bonito. Ela vem assim, ó. São produtos... Eu nem sei... Medavita. Eu acho que é esse o nome. Aí a gente tem aqui uma toalha. Tem duas toalhas? Tem duas toalhas. Eu adoro. Até porque na hora que eu tô me maquiando. Fazendo as coisas pra poder limpar. Finalizar o cabelo. Tem um pente. E também tem... Tá escrito em francês, meu anjo? Acho que tá. Não vou saber dizer pra vocês. Mas tem esse produto aqui. Depois eu tenho que procurar tudo o que significa. Deixa eu ver se eu vou aqui. Eu sei que tá escrito aqui sem parabéns. Mas eu ainda não sei o que que é. Mas depois eu vou... Vou ler. E aí eu digo pra vocês. Eu acho que é uma máscara. Esse aqui. E tem esse daqui que é bem pesado. Que é o quê? Esse aqui é um shampoo. Esse é um shampoo. Tá escrito aqui. Vamos abrir pra ver como é que é. Calma, calma. Calma, coração. Aonde eu abro? É. É um shampoo mesmo. Olha que bonito. Que bonita a embalagem. Nunca ouvi falar. Nossa. E super cheiroso. Vamos ver. Esse aqui. É. É uma máscara mesmo. Nossa. Que bonito. Ó. Mas então. Esses eram os produtos da caixa, gente. Esses são os produtos da caixa. Eu vou resenhar tudo pra vocês. Tudo que eu ainda não falei. Claro que isso aqui vai levar tempo, né? Porque... Olha a quantidade de produto que tem. Sério, beleza na web. Eu não sei nem o que dizer. Tô, assim... Eu acho que o nosso trabalho... Nossa parceria vai longe. Amei demais, demais, demais. E era isso nossa live, gente. Nossa live do Cestou. Cestou. Estamos aqui em grande estilo. Com muitos produtos nessa grande caixa. Então era isso, gente. Vou encerrar a live. Mas eu vou tentar deixar ela salva, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Tchau, tchau, tchau.